Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algo que está acontecendo, vocês ouviram notícia, estamos em greve. Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo em relação ao último, porque tinha várias coisas para fechar antes dessa questão de entrar em greve, de provas para corrigir, que eu ainda nem terminei, mas preciso terminar, mesmo estando em greve. E aí, sempre tem alguém que, quando fica sabendo, chega e comenta Ah, então vocês estão de férias agora? Bom, eu resolvi então fazer esse vídeo, espero que não seja muito longo, para falar um pouquinho sobre o que é a função de um professor de ensino superior, um professor universitário, principalmente no ensino público. Uma universidade, ela é um local destinado a fazer ensino, pesquisa e extensão. Sempre se fala que é o tripé da educação superior. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que uma universidade, ela não serve simplesmente para passar informação para o aluno, que está se formando, que vai formar em uma determinada profissão. Mas também é um local para se produzir conhecimento. Conhecimento é produzido através de pesquisa científica. E essa, então, é também uma das funções do professor universitário. E também tem a área de extensão, que é o quê? É levar o conhecimento, produzido na universidade, produzido no mundo inteiro, até as pessoas que não estão no meio acadêmico. Os alunos têm o conhecimento ali dentro, através do ensino. Das suas aulas, das suas aulas práticas, das atividades que fazem dentro da universidade. Mas a gente também pode levar a informação, levar conhecimento para as pessoas que não estão dentro do meio acadêmico. E aí, então, nós estamos fazendo um trabalho de extensão universitária. Bom, é esperado, então, que um professor de universidade, especialmente um professor de ensino público, faça mais do que a sua atividade de ensino. Apesar de que, na verdade, o nosso contrato, o nosso concurso, quando nós realizamos um concurso público, fazemos o que, passamos pelo concurso e somos contratados, absolutamente nada lá está escrito que eu devo fazer pesquisa, que eu devo fazer extensão também. O compromisso básico é com o ensino de graduação. Esse é o compromisso básico de um professor universitário. Mas o governo, em vários casos, contrata os professores em regime de dedicação exclusiva em período integral. Isso significa o quê? Que espera-se que o professor faça algo mais do que simplesmente dar aula. Até porque a LDB obriga que nós estejamos em sala de aula no mínimo oito horas por semana. E o resto? O resto nós temos tempo para produzir conhecimento. É esse o nosso objetivo. Nós encontramos por aí, infelizmente, muitos professores que são exclusivamente professores, exclusivamente em ensino de graduação, e só fazem isso. Eles não estão errados, eles estão fazendo o que é da função deles. Agora, eles podem não estar ilegais, errados do modo legal de se dizer, mas moralmente é questionável, porque nós somos pagos mais do que simplesmente dar aula lá. Nós estamos em uma universidade, e se espera que nós façamos também pesquisa e extensão. É claro que alguns são melhores no ensino. Alguns professores, eles são excelentes professores em sala de aula, e aí eles fazem pesquisa, mas a pesquisa não é lá grandes coisas, e eles fazem uma extensão, e a extensão pode não ser o principal foco. O foco deles principal é ensino. Mas não pode ser só isso. Alguns são melhores na pesquisa. Lá, quando ele está dando aula, ele não é muito bom, mas é um pesquisador muito bom. Então, você tem uma geração de conhecimento. De qualquer forma, ele está contribuindo para a sociedade, gerando conhecimento. Cabe aqui agora um parênteses, de se gerar conhecimento e fazer pesquisa. E a pesquisa em ciência, ela pode ser em ciência pura, que é o conhecimento, basicamente o conhecimento pelo conhecimento, você gerar conhecimento em si, que não é aplicado nesse momento, ou então pode ser em ciência aplicada, que é a tecnologia. Buscar medicamento, aplicar ferramentas numa determinada área, enfim, pesquisa aplicada. Eu não gosto de dizer o que é melhor, o que é pior. Tem alguns professores que são mais da área técnica, mais da área aplicada, que gostam de falar que quem faz pesquisa básica não serve para nada, mas isso aí é um motivo para um outro vídeo. Esse aqui, então, é para esclarecer o seguinte. Eu assinei um contrato, eu sou um professor universitário, eu tenho dedicação exclusiva, ou seja, eu não posso realizar nenhum outro trabalho fora da universidade, recebendo por isso, não posso fazer isso. Não posso ter outro emprego, eu trabalho de dia na universidade, de noite trabalho em outra coisa, eu não posso, eu só posso ter, meu único emprego é ali. Nesse caso, alguns professores fazem consultoria, isso é normal, é comum, professores fazerem consultoria, e às vezes isso está dentro dos seus planos de extensão, dos seus projetos de extensão, e aí não tem cobrança. Ou então, às vezes, eles fazem um trabalho externo mesmo, com cobrança, e aí a universidade tem mecanismos, através das suas fundações, para que parte do dinheiro do qual o pesquisador foi pago fica para a universidade, e aí fica tudo bem. Então, vários fazem isso. Eu tento fazer... Bom, depois eu falo o que eu tento fazer, porque isso vai fazer parte de todos os vídeos que eu pretendo ainda publicar aqui no YouTube, mas eu tento fazer um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de... O ensino que é o básico, e que eu tenho que fazer, mas eu também vou... Tento fazer pesquisa e tento fazer extensão, e esse vídeo é uma prova disso. E as outras atividades que eu tenho também de extensão são provas de que... A tentativa de fazer extensão não é assim, né? Aquela coisa. Mas eu tento. Então, o que tem que ficar claro é o seguinte, a vida do professor universitário não é só da aula. Quando os alunos estão em férias, a maioria dos professores universitários está trabalhando. Está lá no seu laboratório fazendo pesquisa. Na verdade, é quando mais consegue fazer pesquisa, porque aí você não tem que preparar a aula, não tem que elaborar avaliação, corrigir a avaliação. Corrigir a avaliação é terrível. Um dia, quem sabe, alguém invente um método. Sei lá por que a gente tem que fazer avaliação, mas tem que fazer e tem que corrigir. Mas aí, olhando alguns... Além disso que o pessoal pergunta, ah, está de férias? Mas não, não estamos de férias. Estamos em greve. Em greve significa que as aulas de graduação estão paralisadas. Eu não estou dando aula essa semana. Desde o dia 17. Não estou com aula. Agora, as atividades do laboratório, elas continuam. E por que elas têm que continuar mesmo em férias, mesmo em greve? Porque o CNPq, a Capes, Fapemig e a Fundação Boticário, que é o nosso patrocinador, eles querem o relatório na data. Eles têm os editais que fecham em determinada data e não interessa se a gente está em greve ou não. Nós temos que entregar relatório, nós temos que encaminhar projetos aos editais no tempo hábil. Então não tem jeito. A pesquisa tem que acontecer. E como a pesquisa tem que acontecer e ela faz parte da nossa função, nós estamos lá trabalhando. Eu fico chocado até, fiquei chocado com alguns comentários, de algumas notícias sobre greve nesses jornais. Eu costumo não ler, sabe, os comentários que o pessoal faz nos jornais, porque geralmente são complicados. mas eu li esses, fiz a besteira aqui, e eu vi coisas assim absurdas. O professor universitário está reclamando de barriga cheia porque ele ganha um salário maior do que a média nacional. Bom, depende, né? Ganha um salário maior da média nacional de recém-formados? Isso é isso? Bom, o professor universitário, normalmente ele tem que ter feito mestrado e doutorado. Então, ele está em outro nível. Não é uma questão de um recém-formado. Tem coisas aí que não são bem assim. Mas, na verdade mesmo, o salário em si não é o principal ponto. Mas eu não vou falar agora da greve, das reivindicações, porque isso talvez possa ser aí um vídeo para depois. Aí eu mostro um pouco da estrutura que nós temos aqui no campus de Rio Paranaíba, que serve para ilustrar um dos pontos das reivindicações. Um dos pontos, é claro, que é salário. Mas tem muito mais do que isso. Mas, enfim, uma outra coisa que comentaram lá é que o professor tem duas férias por ano. Não, eu tenho três. Claro, se eu dividir as minhas férias em três, eu posso ter três férias. A gente tem uma vantagem. Nós temos 45 dias de férias por ano. Certo? E eu posso dividir esses 45 em 30 e 15, em 15, 15, 15, ou tirar os 45 direto. É um ledo engano pensar que quando os alunos estão de férias, o professor automaticamente sai de férias também. É só isso que tem que ficar. Não. O aluno está de férias. O professor universitário não está de férias. Ele tira as suas férias como todo trabalhador tira. Então, é claro, que ele tem 15 dias a mais do que a maioria que tem só 30. Mas é isso. Um pouco do que a gente faz e do nosso trabalho, como professor universitário, é isso aí. É por isso que nós temos algumas coisas diferentes, alguns detalhes diferentes. Mas, não esqueça, nós estamos em greve, mas nós não estamos de férias. Ok? É isso. Nós estamos de férias.